E de novo temos merda pra falar aqui no canal Fala rapazes, aqui que foram os filmes, serão muito bem-vindos a mais um vídeo E galera é isso aí, é isso que vocês leram no título Olha que maravilhosidade Governo afirma que games online reduzem atividade cerebral Antes de eu continuar com a matéria, deixa eu tomar um ar, deixa eu relaxar um pouquinho Enquanto isso vocês clicam no botãozinho do like, no botãozinho de se inscrever aqui Que a gente tem vídeos novos aqui todos os dias E vamos ler a matéria Ai mano, vocês vão dar risada assim que eu terminar de ler o primeiro estrofe do bagulho, olha só O governo brasileiro em ação promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos O Ministério do Direito dos Manos tá querendo botar o dedo agora no videogame Puta que eu pariu Lançou uma campanha de desconexão, sugerindo que jogos online afetam a capacidade cerebral do ser humano Sim, até onde eu sei, jogos online, jogos em si, eles só aprimoraram o meu quesito de lógica O meu quesito de reflexo e o meu quesito de entender o inglês, por exemplo Sério, juro por Deus mano, o meu inglês quase completo foi baseado em videogame E pra falar a verdade, acho que o inglês que as pessoas aprendem jogando videogame Ele é tão bom, porque tipo assim, ele não te leva apenas a entender o que a pessoa tá falando Mas sim o contexto do que ela tá falando Mas vamos continuar ali na matéria Em um vídeo publicado pelo órgão, a proposta é que os cidadãos brasileiros desconexem dos aparelhos digitais Durante o dia 8 de dezembro Vai sonhando, vai sonhando Fundamentado em um estúdio que observou uma redução na massa cinzenta dos jovens Na região responsáveis pelos impulsos e tomadas de decisões Meu Deus do céu, você tá lá jogando um jogo online, por exemplo Quando você toma um dano num jogo de FPS, a primeira coisa que você faz é se esconder Isso não é um impulso? Isso não é uma estratégia lógica que você tá utilizando vindo daqui? Quando você tá lá tomando vários danos também no seu joguinho de RPG Você precisa tomar poção e correr pra trás do lugar Você faz a mesma coisa, você para de atacar o inimigo, toma poção e depois você volta pra porrada Isso também não é uma tomada de decisão concreta e racional? Tá que pariu, mano O experimento foi realizado durante seis semanas Colocando voluntários pra jogar online durante esse período É, com certeza, colocaram tipo uma senhora de oitenta e sete anos pra jogar bagulho Aí vem uma das partes mais legais dessa matéria aqui Olha só, eu não tô criticando a matéria em si, porque eles tão repassando a notícia Eu tô vendo isso inclusive no Vox Mas o coisa em si, ele diz o seguinte A proposta governamental é baseada em um artigo na universidade normal de Zeng Yang Pra facilitar, Zeng Yang De onde que é essa universidade? Da China A China que é, por coincidência, o país mais filho da puta que a gente conhece Que priva seu cidadão de uma porrada de coisa Que até duas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui no canal Que estava proibindo as pessoas de jogar videogame Proibindo os seus habitantes de jogar videogame É só isso, aquele governo não é nada ditador Imagina, eu que sou Nossa, que isso? A ideia é reconectar a nação através do contato físico Do olho a olho Em uma época que a interatividade entre as pessoas é um luxo Mas, novamente, justificando o distanciamento entre as pessoas através dos videogames Fato já refutado por diversos outros estudos Pois é, né porra? Olha só que interessante Eu amo o meu espaço aqui Pra quem não tá ligado, tem um game room Tem um monte Mano, eu tenho mais de 200 jogos de videogame aqui do meu lado Tenho mais de 30 consoles aqui Eu jogo a hora que eu quiser Quando eu quiser O tempo que eu quiser Isso nunca me impediu de vir aqui gravar meus vídeos De fazer o meu trabalho na internet Que é como eu ganho minha vida Não tô nesse canal, quanto no canal principal Entregar os produtos que as pessoas ou empresas pedem pra mim Vender algumas coisas do videogame também Todo final de semana eu tô saindo de casa Tô convivendo com a minha família inteira e tudo mais Nunca me impediu É o que eu sempre falo Caralho, qualquer problema de uma criança É responsabilidade da porra dos pais Se você larga o teu filho jogando Free Fire 26 horas por dia na porra do celular O problema é seu Você deixou o seu filho ser um retardado e viciado desse jeito E eu não tô falando do Free Fire não, tá galera? Fica tranquilo Eu tô falando só da questão de jogar Pode ser, joga qualquer merda no celular É isso que eu quis dizer Se uma criança deixa de ser social É porque a culpa é dos pais, porra Que falam assim Não, ele tá enchendo o saco Deixa ele jogando aí Que pelo menos eu tenho o meu sucesso É essa a mentalidade que a gente tá tendo hoje em dia E é muita coincidência Vê um artigo reclamando, né? Falando que isso é problemas neuróticos e tudo mais É lógico que vício é problemático Como eu já expliquei naquele vídeo também Vício em qualquer coisa é doença Se você fuma demais, é vício Se você bebe demais, é vício Se você adora tomar Coca-Cola o dia inteiro, é vício Se você adora dormir o dia inteiro, é vício Se você adora bater palmo o dia inteiro, é vício Tudo isso afeta psicologicamente as pessoas Não precisa ser um gênio pra pensar numa merda dessa Aí vem o direito dos manos Aí vem o pessoal da China que é super democrático também Dos seus habitantes, com a sua população Principalmente sobre videogame Quando é que você aí de casa não aprendeu a ter noção de lógica das coisas Por causa do videogame Quem já jogou Age of Empires, por exemplo Nunca teve um raciocínio monstruoso Pra conseguir se destacar durante a batalha inteira Durante horas Montando seu exército ponto a ponto Sabendo utilizar o recurso que você tem Até o Minecraft faz isso Que você tem que saber dosar e guardar os recursos que você tem Isso você não pode levar numa, por exemplo Numa situação em que você tem que comprar alguma coisa na vida real Uma coisa que simplesmente você quer um desejo seu Que você quer suprir aquilo Você põe a mão Bom, eu tenho só 10 reais e vou precisar desse dinheiro no futuro É melhor eu não gastar Eu que era uma criança bobada, idiota pra caralho Toda criança é, pra falar a verdade Aprendi a economizar dinheiro jogando videogame Aprendi que não posso ter todos os equipamentos mais fodas do jogo Se eu não trabalhar pra conquistar Tudo isso é atividade cerebral lógica Tudo isso faz parte de uma coisa boa Utilizar o vício como desculpa A gente vai proibir tudo nesse universo Porque entre 7 bilhões de pessoas Se uma tem um vício numa coisa estúpida Aquela uma coisa é a maioria E aí tem que proibir Aí tem que meter imposto no bagulho se for um produto Enfim E aí pra finalizar a campanha de um jeito fenomenal Olha só que bacana Apesar de pouco se saber sobre a relação entre jogos e atividade cerebral Diversas pesquisas apresentam o resultado contrário ao proposto pela campanha Como por exemplo A pesquisa realizada na Universidade de Monterreal Só, só essa universidade aí Aí eu acho que a gente não pode utilizar Será que tem moral? Ressaltando a relevância do gênero de jogos para a massa cinzenta E apresentada pela Universidade de Ciências Eletrônicas e Tecnologias da China A própria China se discorda, caralho Meu Deus do céu Os caras fazem um artigo criticando o bagulho Sendo que há dois dias atrás fizeram um artigo positivando aquela merda Puta que pariu, mano Vai cuidar da porra do país Ô governo, não para de se meter nessas merda aí Caralho, fica lá o presidente enchendo o saco Direito dos mãos, direito dos mãos, não sei o que Coisa que eu concordo E aí vai lá fazer uma campanha de conjunto com essa merda Porra, não dá pra entender também A campanha Detox Digital pode estar fundamentada em um princípio interessante de reinteratividade social Mas infelizmente baseia-se em fatos não concretos Tomado por diversas variáveis Coisa que eu acabei de falar, inclusive Que, como visto, não foram consideradas para o lançamento do tal programa Então tá aí É o que eu falo, mano Os caras tentam buscar tudo pra porra do videogame Meu Deus do céu Acho que nem o cigarro se for em tanto Cigarro dá câncer, sabia? Beber demais também mata Se você tomar Coca-Cola também mata demasiado Se você for viciado Inclusive, ó, isso daqui também mata Você já não viu os casos que aconteceu? Vamos proibir a punheta também? Porra, cara, eu os estudos assim meio imbecil As coisas estão... Nossa, cara, eu fico até bolado com isso Mas tá aí, pessoal É impressionante, cara Meu Deus do céu Você aí A sua massa cinzenta reduziu? Você se tornou mais idiota por causa do videogame? Ou você se tornou um pouco mais esperto? Você consegue formular estratégias para o seu estudo, por exemplo? O único problema de um jogo online não é nada disso O problema de um jogo online é lag Isso sim torna as pessoas violentas, ignorantes, burras e estúpidas Pega as suas pessoas que fizeram esse experimento aí Bota pra jogar online, mas com lag Aí a gente vai conversar, legal Tá aqui, pariu, é cada bosta, né? Fala sério Mas tá aí, rapaziada Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo E tá aí mais uma patifaria Pra finalizar a semana do jeito bem da hora Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de clicar no botão de se inscrever E no likezinho aqui também Que ajuda bastante E comente aqui embaixo a sua opinião Sobre esse grande artigo que nós tivemos Sobre o governo brasileiro Junto ao direito dos manos Com a supervisão de um estudo da China Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e fui!